E aí Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da nossa série de Venglory News Se você curte essa série e quer que ela tenha continuidade aqui no canal, cara ganha seu like O joinha é o que me motiva a dar continuidade a série aqui no canal E é o indicador que a série está dando certo e que merece sim continuidade E se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no canal Já clica no botãozinho de inscrever-se e ativa as notificações no sininho E só lembrando para todo mundo que aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais Meus amigos, geralmente é assim que demora muito tempo para lançar a skin de algum novo herói Porém isso vem mudando bastante nos últimos tempos Há dois anos atrás, quando o Venglory estava iniciando, há dois, três anos atrás mais ou menos O lançamento de skin era bem demorado Os lançamentos de skins demoravam bastante Tipo seis, cinco, oito meses depois da data do seu lançamento Porém, meus queridos, isso vem mudando bastante Dois ou três meses depois do lançamento, os heróis já estão ganhando skins Mas a Senki acaba esquecendo também de uns heróis velhos lá Porque é sempre bom lembrar que em vídeo Eu sei que provavelmente tem alguém da Senki assistindo esse vídeo nesse momento E meu amigo, eu imploro, lança a skin do Oso Porque a comunidade quer isso Quer muito isso Acho que a skin que a galera está mais esperando É para o Oso, porque afinal ele só tem apenas uma skin rara Ele está precisando Então peço em nome de toda a comunidade De todos os meus inscritos aqui do canal Senki, por favor, lança a skin do Oso Pelo amor de Deus Porém, meus amigos, eu acho Na verdade, eu tenho quase certeza que a Senki está enlouquecendo Porque eles já divulgaram a skin De um herói que ainda não foi lançado Como é que pode? A Vária já ganhou uma skin Antes mesmo do seu lançamento Não é uma skin lendária nem épica Mas é uma skin, meu amigo É uma skin rara, invernal E até que está bem maneira a skin Teve umas coisas aí com as partes da arte Pelo menos que eu curti bastante É, tem um rapaz Eu vou me complicar hoje Vou apanhar da mulher É, meu querido RedTube pra quê, né? Quando a gente tem o talento da equipe de arte da Senki Meu Deus do céu O que é que está essa skin? Eu estou me complicando aqui, rapaz Então é isso, molecada A skin da Vária Foi divulgada Foi anunciada Isso aí Teremos a skin da Vária Rara, invernal A skin está realmente muito bacana Essa skin não sofrerá com mudanças visuais em suas habilidades Apenas mudança no seu visual mesmo Na sua roupa ali Na aparência do herói Então nenhuma mudança teremos ali Nos seus efeitos das habilidades A Senki ainda não divulgou as habilidades dessa heroína Porém, com essa imagem que eles acabaram de divulgar Mostrando a skin Já podemos conferir aí um pouco das suas habilidades Como ataque básico É o ultimate que está logo ali a sua mão Ele está arremessando na primeira imagem E também podemos ver ali a segunda E a primeira habilidade Provavelmente Então é isso, jovens Esse Vinglory News aqui Foi bem rápido Apenas para notificar vocês Sobre o lançamento Dessa skin Que, cara, me pegou de surpresa Por essa aí Eu não esperava, meu amigo Eu estou até eletrizado aqui Acho que esse trocado ainda não foi legal É, foi uma bosta Cara, a última coisa que eu esperava Que a Senki trouxesse de novidade Para essa atualização Era uma skin Para a Vária Afinal de contas Ela ainda não foi nem lançada Ela está para vir Já vai chegar com uma skin A skin está bonita? Está Ela está bem Robusta, sabe? Está maneira, cara Mas, sinceramente Eu preferia que esse tempo aí Fosse um pouquinho gastado Para produzir a skin lendária Que é nem épica Lendária Do oso, meu amigo Faz essa parada aí Que vai ser maneira Faz uma skin desse macaco aí De fogo Macaco aquático Macaco de circo Lutador, meu amigo Mas faz a skin desse bicho aí Pode fazer até a skin do Nico Leão Dourado Rapaz Que já vai ser massa Então é isso, jovens Muito obrigado pela sua atenção Por assistir o vídeo até aqui Não se esqueça de avaliar E comentar aqui abaixo Sua opinião Sobre esse lançamento Sobre essa novidade E comente abaixo Se você esperava por essa E qual skin Você quer que seja lançada Para qual herói Não se esqueça Que amanhã 8 horas da noite 20 horas da noite Horário de Brasília Horário de verão Teremos a grande final Do desafio Venglory Ao vivo Aqui no canal Conto com a sua presença Até a próxima Tchau 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 Tchau